Terreno particular lá no Nova Piracicaba, o pessoal tá acumulando entulho por lá e tem causado inúmeros transtornos, né? É um problema comum na nossa cidade, né? Terrível, mas infelizmente muito comum. Nova Piracicaba, Jardim, desculpa, Jardim, Nova Colina, um terreno particular com entulho que tem incomodado os moradores. Vamos ver. Rua Manuel Rabelo de Oliveira Filho, Jardim, Colina Verde é o bairro. Reclamação que chegou pra nós é justamente aqui, ó. É esse terreno com uma quantidade enorme de entulho. Entulho esse que a cada dia aumenta mais segundo o morador. E a gente vê, ó, que o terreno não tem calçada também, é mato, resto de construção, pedaço de madeira, a gente vê um armário aí todo quebrado, pedaço também de plantas, o pessoal joga aqui, né? Plantas, árvores, ó. E se não bastasse tudo isso, ainda esse final de semana o pessoal atiou fogo prejudicando todos os moradores. Ó, eu chamo atenção que tá muito perto da Boca de Lobo e a gente já vai ver lixo aqui já, ó, né? Já pra acumular aqui na Boca de Lobo, ou seja, né? É uma questão aí de tempo pra esse lixo vir parar. Basta chover, o lixo vai vir parar nessa Boca de Lobo, vai acabar entupindo aqui a Boca de Lobo. Quem assinou o programa foi o Filipe. Filipe, boa tarde. Filipe, bom, a situação tá ruim aqui, né? A gente vê que é um terreno, um terreno grande, mas infelizmente, além da falta de cuidado com o terreno, o terreno não tem um cercado, não tem nada, não tem calçada, o acesso aí é pelo meio da rua. Se não bastasse tudo isso, é a quantidade de lixo que cada dia cresce mais. Exatamente. E aparece bicho também, aparece escorpião, acumula bastante sujeira aqui, dá um aspecto muito negativo pro bairro, né? Do acúmulo de sujeira e tudo mais. A gente costuma falar que sujeira atrai sujeira, né? O sujeito passa por aqui, vê que tem um resto de entulho, ele se acha no direito de vir aqui jogar um pedaço do armário. Aí vem o outro que passa, bom, já que tem armário, tem resto de tijolo aí, aí eu vou jogar uma piscina rasgada. Tem uma piscina ali, bem no meio, tem uma piscina regã, né? Ela pode acumular água, com toda certeza, só chover vai acumular água e aí nós temos o problema da dengue aqui no bairro também. Aliás, de tudo a gente vê aí. Agora, além dos insetos, além da sujeira, além do visual poluído aqui pra rua de vocês, acaba atraindo também pessoas que vêm de outro bairro pra jogar sujeira aqui. Pra fazer descarte aqui, aquela teoria da janela quebrada, ver o vidro pra continuar jogando no lixo, continuar jogando. Há quanto tempo o terreno tá desse jeito aqui? Ah, vai fazer um ano já, Neto. A gente chamou a prefeitura aqui uma vez, fez a limpeza, mas depois esqueceu e não voltou mais. A prefeitura nunca mais veio limpar aqui o terreno? Não, não voltou. Veio uma vez só e o terreno também ali é particular. E aí a pessoa também que é proprietária do terreno não fez essa limpeza. A gente vê que do outro lado tem um ponto de ônibus, acabou descendo o ponto de ônibus, não tem acesso porque não tem calçada. Obrigado vir pelo meio da rua. É uma avenida de acesso para o bairro, aqui passa ônibus, passa uma quantidade grande de veículos e infelizmente o terreno, de ponta a ponta, o terreno não tem calçada. Agora que você espera que a prefeitura venha novamente, faça limpeza, mas que notifique o proprietário, o proprietário tomar as devidas precauções aí, a questão da calçada e de repente murar o terreno. É realmente, e também a conscientização do pessoal do bairro para evitar jogar lixo aqui, para não acumular sujeira, evitar acúmulo de água parada, para não evitar dengue, justamente para o bairro todo. Tá certo. Felipe, a gente vai entrar em contato então com a prefeitura para ver qual que é a posição dela para fazer a limpeza e fica o apelo, você que é morador, mora bem aqui, bem pertinho, todos os outros moradores, meia-mesa ou reclamação, que possa ter um pouco de consciência aí as pessoas que continuam jogando em túlio coisas que não prestam mais em terrenos. Quando você faz isso, você está prejudicando as pessoas que moram ao lado, a quantidade aí de mosquita, a quantidade de inseto, até escorpião já foi pego nesse terreno, por conta do lixo que acaba acumulando. Então, ter um pouco mais de consciência, a gente costuma falar, né Felipe, a gente mete o pau com toda razão nos políticos corruptos que tem aí Brasil afora, que prejudicam o nosso país, mas isso daqui, esse tipo de atitude, é uma atitude corrupta, é uma atitude que piora cada vez mais o seu ambiente, o bairro, a cidade e o país. Então, atitudes como essa, a gente não quer ver no terreno perto da nossa casa e atitudes como essa, a gente não quer ver em Brasília também, deixar sempre o problema para o próximo, que se dane o próximo. Então, vou tomar um pouco mais de consciência. A gente vai entrar em contato, então, com a prefeitura para vir fazer a limpeza e fica o apelo a todos os moradores que não façam mais isso, né? Ok. Muito obrigado, né? Obrigado ao Piracicaba agora para ajudar a gente a resolver esse problema. É exatamente isso, né? É um esquema mental que a gente precisa mudar aqui no nosso país, que o outro sempre vai limpar, que se não está às minhas vistas, não tem problema nenhum, não é problema meu, é problema do outro. O Piriquito está perguntando aqui, aonde está o dono? Aonde está, Piriquito? Também não sabemos, está abandonado ali o terreno, né? E o pessoal, com esse esquema mental também, de jogar o lixo, ah, tem um lugar aqui, eu vou jogar? A cidade tem tanto ecoponto, né, gente? A gente sempre fala aqui, são mais de quase 10 ecopontos espalhados pela cidade toda, e o pessoal não, faz questão, é mais fácil, né? É mais fácil chegar ali, que é pertinho de mim, eu vou lá e jogo, quer dizer, acaba sendo um ciclo de ignorância, para não falar uma palavra um pouquinho pior, mas você joga o lixo ali, que é perto da sua casa, e o que vai acontecer? Os bichos, a sujeira, o transtorno, acaba voltando para você mesmo, né? Caminha um pouquinho mais, leva até o ecoponto, que é o lugar correto. Olha, a gente entrou em contato com a prefeitura, para saber como é que está a situação desse terreno, se vai ter alguma notificação, que provavelmente vai ter que ter, né, gente? É um terreno grande, que está ali jogado as traças, e o pessoal aproveita para jogar mais entulho, mais porcaria por ali. A gente ainda não recebeu a resposta, viu, os moradores do Jardim, Nova Colina, mas assim que a gente tiver, a gente passa para vocês, viu? A gente já enviou a reclamação aí para a prefeitura, acho que até semana que vem, ou amanhã, eles já nos passam aqui a resposta. E aí E aí E aí Obrigado.